Filha, eu acho que eu não vou conseguir vir no Natal aqui. Mas por que, mãe? Então, o Paulo postou ontem no grupo que vai ser 150 reais a ceia esse ano, né? Por pessoa. E não adianta, eu queria muito vir, mas é impossível, eu só tenho o meu auxílio. O meu auxílio não dá nem o salário mínimo. Então, é praticamente impossível. Eu queria muito poder vir, estar aqui, passar com vocês esse Natal. Mas, infelizmente, não vai dar pra eu vir, não. Não, mãe. Jamais eu aceitaria que a senhora ficasse na sua casa. O Paulo colocou ontem no grupo, já tava tudo acertando sobre valores, mas se a senhora não tem condições, não tem essa. Você acha que eu vou deixar assim? Eu vou conseguir passar a ceia de Natal sozinha aqui? Não, pode ficar tranquila. A senhora vai vir sim. Eu sei das condições, eu sei que a senhora tá apertada, eu sei do auxílio, eu sei de tudo. Pode ficar tranquila, tá? A senhora vai vir, é pra vir, tá bom? Ó, opa, 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 Tamara, pera aí. Antes de você falar qualquer coisa, só pra gente deixar tudo bem claro aqui. O valor de R$150,00 é pra gente comprar as coisas. Vai vir tudo pronto, entendeu? A gente fechou com o cara, ele prepara toda a ceia de Natal. O que a gente fez? Vimos todo mundo que vai vir. Vai vir meu pai, vai vir minha mãe, vai vir meu irmão, vai vir a sua filha com o marido dela. E ficou um valor dividido pra cada pessoa R$150,00. Pra mim ficou R$150,00, pra Tamara ficou R$150,00. Então é o seguinte, o meu pai e minha mãe vai pagar. Os meus irmãos vão pagar também. Então não tem como. Tamara, pra sua mãe vir, ela tem que pagar. E dona Elza, vamos ser sinceros, eu sei que a senhora tem dinheiro. É só a senhora economizar um pouco. O seu auxílio, ah, não dá um salário mínimo. Mas pra você, que não paga aluguel, não paga nada. Come todo dia na minha casa. Não dá pra a senhora juntar uns R$150,00 pra vir? Nossa, Paulo, não entendi o que você falou aí agora. Eu só como aqui. Eu como aqui sim, quando eu tô trabalhando aqui pra vocês, que eu venho passar roupa, venho ajudar a limpar, ou venho ajudar a cuidar das crianças. Mas eu não venho aqui todo dia, não como só aqui na sua casa. Não mãe, a senhora não precisa se preocupar com nada disso. Faz favor, Paulo, volta a lavar a louça. Para de falar isso. É, tá mais uma coisa aí, você falou, é verdade. Você ainda vem passar roupa pra gente, a gente paga. É só usar o dinheiro e passar roupa. Ou se não, faz o seguinte, em vez de pegar o dinheiro que você vem aqui pra passar roupa, que a gente paga você, paga você pra olhar as crianças, a gente deixa em haver. E eu pego esses R$150,00 e faço. Então, Paulo, só que esse dinheiro que você me paga, já é contado pros meus medicamentos. Eu junto com o dinheiro do auxílio, mais o dinheiro que eu ganho aqui. Entendeu? Mas só que tem uma coisa, Paulo. Deixa eu já esclarecer pra você. Todo mundo vai pagar. Ninguém vai viver de graça. Então, eu também não quero. Ou eu tenho dinheiro pra pagar e venho, ou se eu não tiver o dinheiro, eu fico em casa. Mas vou viver com o bem nas costas de ninguém, não. Não, mãe, não precisa se preocupar, tá? Vamos fazer assim, então, porque aí não fica ruim pra ninguém. Eu vou comprar os ingredientes. A senhora sabe fazer aquela carne assada gostosa e um arroz de forno. Vou levar na casa da senhora e a senhora traz o prato pronto. Pode ser assim? Aí a senhora não vai se sentir mal, porque não trouxe nada e não precisa pagar. E eu mesma vou lá e vou comprar pra senhora os ingredientes. E aí você faz e traz a comidinha pra gente. Pode ser assim? Ai, que bom, filha. Nossa, assim vai ser muito bom. Que aí eu não vou vir sem fazer nada, né? Se você quiser, eu faço até um cudinho, uma sobremesa que você quiser. Você sabe que preguiça eu não tenho, né? Eu faço qualquer coisa que você quiser. Não, não, não. Peraí, 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 Tamara. Você sabe que a gente fechou um buffet, o cara vai trazer tudo pra gente. Por que você tá inventando isso daí? Meu, não é justo. Os meus pais também sobrevivem de pensão. Eles vão pagar. Por que sua mãe não pode pagar? Paula, eu não tô te entendendo. Vamos fazer o seguinte? Você cuida lá dos seus pais, que você já cobrou deles. Beleza, problema é seu. Agora com a minha mãe, quem se resolve sou eu. E já está certo. A senhora vai vir, eu vou lá comprar os ingredientes, a senhora faz as coisas pra gente comer. Eu não quero saber de buffet, eu não quero saber de nada que você quis contratar, tá? É o seguinte. Eu decidi e vai ser assim. Você entendeu agora? Mãe, eu não quero que a senhora se sinta mal, tá? Pode ficar tranquila, que dois dias antes eu vou lá levar os ingredientes, a senhora faz e traz pra gente, todo mundo vai amar. Ai, Tamara, que bom. Então você leva tudo e eu faço, tá? Eu já faço na véspera. E você, Paulo, já traz pra mim, Tamara, aqueles pães, vê se você consegue os pães amanhecidos. Tá. Que eu vou fazer aquela sobremesa que você gosta que eu faço, Paulo. Vou fazer rabanada pra você, tá bom? Então tá bom, eu vou indo lá, tá, gente? Tá bom, mãe. Vai com Deus, tá? Tchau. Isso tá muito errado. Todo mundo vai pagar. Vamos fazer buffet. Você concordou com buffet? Errado está você. Ah, eu não. Em falar nesse tom com a minha mãe. A forma que você trata os seus pais não vai ser. Não vai pagar nada dentro de casa sem cobrar nada da gente. Vai olhar as crianças, cobra. Vai passar roupa, cobra. Vai lavar uma louça, cobra. Eu faço questão de pagar e você sabe disso. Por ela, ela não cobraria. Mas você sabe das medicações que ela precisa. Você sabe da situação financeira dela. Nós temos condição de ajudar e eu não posso ajudar ela? E eu nem tô ajudando porque ela tá trabalhando pra eu não poder pagar pra ela. Tamara, não é questão de ajudar. É questão que sua mãe toda vez... É questão que você é um sem noção apegado. Cara, toda vez que vai fazer qualquer coisa. Vamos dividir qualquer coisa aqui em casa. Que é esse B.O. do caramba. Sua mãe sempre nas costas da gente, cara. E qual é o problema disso? Você vê problema? Pode ficar tranquilo que tá saindo do meu bolso, não do seu. E aprenda a respeitar a minha mãe. Eu não vou aceitar mais esse seu comportamento com a minha mãe. Você tá ouvindo, Paulo? E se nesse Natal for do jeito que foi ano passado, você vai ver. E vocês? Qual é a opinião de vocês? Vocês acham correto a postura que o Paulo teve na frente da minha mãe? Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí.